E é hora do nosso quadro Direito no Ar. A Bruna Leão está com a gente e tem detalhes sobre o tema de hoje. É isso, Bruna? É com você. Bom dia. Bom dia, Três. O assunto dessa semana é muito sério. O reajuste anual dos planos de saúde costuma deixar muita gente apreensiva. Isso porque os planos não informam com transparência o percentual deste aumento. E muitas operadoras acabam praticando um reajuste abusivo. Mas de acordo com a lei, esse tipo de prática é proibida. Hoje nós vamos tirar as dúvidas dos consumidores com relação a esse assunto. Porque está começando agora o Direito no Ar com a advogada Samanta Matos. Bom dia, doutora Samanta. Como vai? Hoje o nosso assunto deixa muita gente bem preocupada, não é mesmo? Bom dia. Bom dia, Bruna. Bom dia, Três e a todos que nos assistem. É verdade, Bruna. É um assunto que deixa todos preocupados porque afeta o bolso do consumidor. Ter um aumento de mensalidade sem a transparência, como você mencionou inicialmente, é realmente algo preocupante e que deve ser observado para que seja regularizado. E a gente preparou algumas perguntinhas que são as mais comuns entre os consumidores. Bota na tela para a gente. Olha só, o que caracteriza um reajuste abusivo é um plano de saúde? Perfeito. Para ser caracterizado essa abusividade do reajuste, em linhas gerais, para que todos possam compreender, é quando existe uma onerosidade excessiva para o consumidor. É quando não tem essa transparência de qual percentual está sendo aplicado nesse contrato. É quando não se segue as regras da ANS. A ANS é a agência que fiscaliza e regulamenta as operadoras de plano de saúde, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Então, se tiver essa desproporcionalidade, gerando uma vantagem excessiva para os planos de saúde e uma desvantagem excessiva para os consumidores, fica caracterizado a abusividade dessa cláusula, até mesmo do contrato. Vamos para a próxima pergunta. Quais são os direitos dos consumidores em relação ao reajuste de planos de saúde? Os direitos dos consumidores são vários, mas eu vou bater na tecla do que eu considero principal, que é o direito à informação, informação clara, informação transparente, que ela deve se dar desde o primeiro momento em que faz o contrato. No momento que está ali se dispondo quais são os percentuais, qual vai ser o valor dessa mensalidade, qual é a cobertura, quais são os prestadores de serviço, quem é a rede credenciada. Então, isso tem que ser bem claro no momento da contratação. Então, você, consumidor, tem que ficar muito atento na hora do contrato, porque tem que constar os critérios de reajuste, que pode ser por alteração de faixa etária, que pode ser anual, que pode ser por sinistralidade, mas também tem que ter uma previsibilidade para você dos valores da sua mensalidade, que é justamente esses percentuais. E essa comunicação, ela acaba muitas vezes não sendo clara, né? Vamos para a próxima. O que deve ser feito quando for identificado um reajuste abusivo? Como que o consumidor, ele pode contestar essa decisão da operadora? Certo. Uma vez identificado essa abusividade, a primeira coisa que tem que ser feita é juntar as documentações. Então, você precisa ter cópia do seu contrato, da sua pólice, do manual do segurado, se for um plano coletivo, e principalmente o histórico de pagamentos, porque é com base no histórico de pagamento que vai ser possível fazer o recálculo desses percentuais e se chegar a um percentual adequado. Então, a primeira coisa a se fazer é isso. E o consumidor, claro, vai poder ir no PROCON, vai poder apresentar essa reclamação na própria operadora, depois na ANS, e poder judicializar para ver esses percentuais reajustados, podendo, inclusive, Bruna, recuperar créditos, a restituição dos valores que você pagou de maneira indevida dos últimos três anos. Vamos para mais uma. Como posso identificar se o reajuste do meu plano de saúde é abusivo? De que forma? Quais seriam ali os sinais, né, que esse consumidor, ele tem que procurar? A bem da verdade, Bruna, é um trabalho complexo que requer uma análise técnica, mas para que fique claro aqui para o consumidor algumas, alguns pontos que podem ser facilmente identificados por vocês, é, pegue o seu contrato, caso você não tenha, peça cópia para o plano de saúde desse contrato, da sua pólice, e verifique quais são os critérios que está lá de reajuste. O reajuste anual para plano de saúde individual e familiar, ela é regulamentada pela ANS, e a ANS, ela estipula o percentual máximo que deve ser aplicado no seu plano de saúde, tá? Eu até coloquei no meu Instagram os percentuais, mas você, consumidor, consegue ver no site da ANS. O percentual atual deste ano, de 2024, é 6,91%. Então, verifique no seu contrato, de todo o período contratual, quais foram os percentuais aplicados. Se foi acima do que é publicado pela ANS, há indício de abusividade no seu contrato. Doutora, e o que pode ser feito para reduzir de imediato o valor de um plano de saúde com reajuste abusivo? Certo. De maneira imediata, uma sugestão que eu dou é entrar com uma ação com pedido de eliminar. O que é eliminar? É justamente uma decisão antecipada, é uma decisão de imediato, antes do julgamento final do seu processo, em que já pode vir ali uma decisão para reajustar esses percentuais, e isso vai impactar na diminuição da sua mensalidade. Claro que para ter êxito nesse pedido de eliminar, é necessário que você junte toda a documentação, levante o seu histórico de pagamento, e com essa análise, com esse recálculo, é possível fundamentarmos o seu pedido de eliminar. Tá bom? Tá certo. E quem fiscaliza esses reajustes dos planos de saúde? A ANS. A ANS, ela fiscaliza os planos individuais e familiares. Os coletivos, ela não fiscaliza os percentuais. Apenas as operadoras do plano de saúde, as empresas contratantes que definem esse percentual. Muito obrigada, doutora Samanta, pelas informações. Então, fica aí essas dicas, né, para quem está em casa e que está sofrendo com esses reajustes dos planos de saúde, quer saber como se portar. A doutora tem todas essas informações, que vai depois para as nossas redes sociais também. Volto com você, Três. Obrigada, Bruna e a doutora Samanta, mais uma vez trazendo uma temática que é muito bem-vinda aí ao nosso telespectador. O reajuste no plano de saúde atormenta bastante as famílias brasileiras piauienses, e aí essa riqueza de detalhes e de dúvidas aí, que ela conseguiu esclarecer para a gente. Lembrando que isso vai constar, sim, nas nossas plataformas virtuais, combinado? Então, vamos lá.